Música Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito, meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus milagre do nascer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus milagre do nascer Espiram sós o que vão mudar Muito especial No coração do mar Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Milagre da criação O milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da criação Bem, me pediram para fazer um depoimento, Sofia, a seu respeito E o papai tem muita dificuldade com palavras, dizer o que sente, expressar essa emoção Mas o que o pai quer dizer para você é que ama muito você E que vai estar sempre ao teu lado para o que você precisar Assim que você nasceu eu costumo dizer que nós vivenciamos duas emoções no mesmo dia A maior emoção do mundo de estar vendo você nascer ali junto comigo E o maior desespero que em seguida você precisou de cuidados de UTI, da parte médica Mas graças a Deus foi só um susto 26 horas depois você estava conosco E agora com muita saúde Nós desejamos a você todo o futuro Toda a pensão melhor no mundo O que eu puder e sempre vou estar ao teu lado O papai quer finalizar esse depoimento dizendo que te ama muito É isso Oi Sofia, oi pessoal que vai assistir esse vídeo É um momento especial estar aqui A minha gestação foi maravilhosa Curti todos os momentos O momento em que você nasceu foi especial Mas a gente passou uma dificuldade quando você nasceu Você teve que ir para a UTI Mas foi um período curto Deixou a família em desespero Mas graças a Deus está tudo ok Foi tudo maravilhoso Você agora em nossas mãos Está perfeito Uma ótima saúde Não tenho palavras para expressar o quanto é especial estar com você em nossas mãos A mamãe te ama muito Espero que nossas vidas sejam maravilhosas daqui para frente E que Deus nos abençoe Beijo Bem Eu quero dizer que Quando nós sabemos que Que a minha filha estava grávida Ficamos muito felizes Foi uma gestação maravilhosa Mas quando nasceu Teve um pequeno problema Foi para a UTI Foi um desespero muito grande para a família Mas graças a Deus não foi nada grave E hoje ela está linda Maravilhosa Nós estamos muito felizes É uma netinha muito linda É a razão do nosso viver Nós te amamos Sofia Muito A gente soube também Que nem a mulher já falou Quando a mulher ficou grávida A gente ficou muito feliz E por ser uma netinha Quanto a gente já tem um neto Agora vem uma netinha Muito linda Muito querida Isso é a razão do nosso viver Nós amamos muito ela E queremos ela sempre Ela é muito linda Muito amada De todos nós Nós amamos a Você, seu filho Eu agradeço Pela oportunidade Que meus tios estão me dando Para falar um pouquinho da Sofia A Sofia é uma prima Que graças a Deus Ela viveu muito Com muita saúde E é uma prima Que eu gosto muito dela E essa gravação Vai marcar Para o resto da minha vida Que graças a eles Eu comecei a acompanhar A gravidez da Beatriz E Ai, não tenho mais palavras Estava dando só e sem só E E Que eu Quando ela crescer Que ela veja esse vídeo Que Graças a Deus Que Deus dê bastante saúde Para ela Né E Espero que ela seja Uma prima Maravilhosa E que Deus abençoe ela E obrigado por tudo Sofia Te amo Tá Beijos Pronto Bom dia Senhoras e senhores Tudo bem com vocês Aqui quem você fala É a tia da Sofia A tia mais amada Mais legal Mais engraçada Mais querida É O que eu tenho que falar Para falar Desde quando a minha irmã Descobriu que estava grávida A gente ficou muito feliz Curti muito 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 A gestação dela E Quando nasceu a Sofia A gente teve um pequeno probleminha Mas graças a Deus Tudo se resolveu E A Sofia Cada dia que passa Está mais linda Maravilhosa Acho que É mais uma estrelinha Que veio para brilhar Na nossa família E aconteceu Esses dias Uma coisa muito engraçada Que A minha mãe Teve que sair Como era Minha mãe Que sempre dá banho Ajudando as trocas Ficou eu e minha irmã Sobre a responsabilidade Para cuidar da Sofia E nós fomos trocar ela Aconteceu uma coisa Muito cômica Porque Foi muito desastroso Que a menina Começou a fazer xixi Colou tudo na nossa mão A gente não sabia o que fazia Foi Foi muita risada Foi uma coisa muito engraçada Que aconteceu E É uma coisa que fica marcada Na gente Porque Cada dia que passa É uma coisa nova É uma coisa Que surge É uma novidade dela Então assim É um Para mim É muita alegria De estar falando De estar participando Desse vídeo E quero que fica gravado Aqui também Que Quando a Sofia crescer E for ver o vídeo Saber que Tem uma família Que ama muito ela Beijo Quando eu conheci a Sofia Quando A Bênia engravidou Quando ela foi contar Para a gente A gente ficou feliz E Desde a gravidez A gente Acompanhou ela Eu orei Antes de ir no hospital Para que Ela ficasse bem E Quando eu voltei Ela ficou bem Ela ficou bem Ela veio para cá E Sofie Beijos Sofia Bom O que eu tinha O que eu tinha Diz É o Nascimento da Sofia A Débora Para mim Foi Uma surpresa Muito grande Cláudia Eu tenho o neto Menininho Nicolas Aí quando a Beatriz Estava grávida Falou que Era uma menina Seria a Sofia Fiquei muito feliz Foi um tempo Já que ela queria Engravidar E não conseguir E num tempo Que ela nem pensava Veio a gravidez E a gente ficou muito feliz Saber que ela estava grávida E daí Quando o bebê nasceu Eu estava lá Presenciei Não presenciei o parto Mas Fiquei sabendo De tudo O que estava ocorrendo Na hora do nascimento E ser avó É a melhor coisa Que tem É ser mãe duas vezes Uma experiência Muito boa Muito bom mesmo E o que eu tenho que falar É que Deus me ajudou Me abençoou Que Consegui Até agora Estou presenciando Dois netos Na minha vida Com os altos netos E é maravilhoso Seria a volta Bom O que eu tenho pra dizer É que a gente ficou muito feliz Desde quando Eles foram falar Que o Pedro estava grávida Porque foi uma gestação Muito esperada Por muitos anos E quando eles Menos esperaram Acontecia E eu fiquei muito contente Eu tenho ela Como se fosse Uma filha pra mim É como Ter ele aqui Só que É uma sobrinha Que eu considero muito É isso que eu tenho pra dizer E felicidade pra ela É isso Vai fazer festa? O Estúdio Carlos Resende Áudio Foto Vídeo Conta com o bom gosto E a qualidade Para tornar o seu evento Inesquecível Casamentos 15 anos 15 anos Festa infantil Eventos empresariais Entre outros Seja qual for o seu evento Conte sempre conosco Acesse nosso site www.estudioscb.com.br Carlos Resende Áudio Foto e vídeo Eternizando os grandes momentos Da sua vida Você só tem que se inscrever Eternizando os grandes momentos